Fala aí galera do canal, tudo bom com vocês? Quem tá falando aqui é o LucasGamer28 Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E vocês podem ver que eu tô num lugar diferente aqui agora Sim galera, eu estou no servidor aqui de Minecraft Esse servidor aqui é muito legal, tem todos os jogos possíveis aqui Tipo tem Egg Wars, Sky Wars Já joguei muito Sky Wars e Beauty Battle aqui Então vocês podem ver até que minha pontuação logo aqui do lado tá alta Entendeu? Tipo, minha pontuação aqui do lado tá alta assim né Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos É Só que enfim, eu comecei no servidor aqui há pouco tempo Então vi que tinha ele Já logo me loguei aqui no servidor e tô jogando os Sky Wars aqui Já joguei Bad Wars Ah tá, agora eu me lembrei que eu não morro de queda Agora eu já joguei até Bad Wars e... Sky Wars eu acho que é a mesma coisa que... Sky Wars... Egg Wars eu acho que é a mesma coisa que Bad Wars Essa muda de um ovo por uma câmera... É, eu acho que é só isso aqui no... Já deixa aí seu like aí, se inscreva no canal e ativa meus cafés Pra eu tô perdendo nenhum vídeo, beleza? E galera, eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês Calma, eu sei que essa introdução aqui já tá com um minuto Só que eu tenho uma coisa aqui pra falar pra vocês Eu... Comprei um PC novo Sim, agora é só esperar chegar Porque pra quem sabe que eu tô jogando Minecraft já 17 FPS, beleza? Não, agora mudou pra 29 aqui Dá pra ouvir a 19, 17... Enfim, eu tô jogando aí de graça pouco os FPS aqui Que nem o recomendado que é 30, entendeu? Então, eu comprei um PC novo e agora é só esperar chegar Lá pro dia 20 de Julho, eu acho que já deve ter chegado Comprei lá na Pichal e se me segue lá no Instagram lá também, qualquer coisa Lá eu coloquei todas as características lá do meu posto, tudo lá no Instagram E lá no Instagram eu já avisei a notícia e me siga lá pra você ficar sabendo de todas as notícias bem mais curtas Então, assim que o meu PC chegar eu vou postar lá E depois de um tempo só que eu vou postar aqui no meu canal unboxing de PC Beleza? Então me segue lá, arroba LucasGamer28Oficial Segue lá, garanto que você não vai se arrepender e... E é isso Bora pro vídeo Mas não esquece não de deixar aí o seu like aí, se inscrever no canal E você vai ver que a gente tá perdendo nenhum vídeo, beleza? E literalmente, galera, eu vou falar aqui de novo Eu comprei um PC da NASA, beleza? Eu comprei um PC da NASA Entendeu? Agora, galera, é da NASA, não é um complicado qualquer não O complicado é muito bom Mas dá pra jogar Minecraft em 1000 FPS, CSGO e mais de 800 FPS Sério, não é qualquer PCzinho ruim não Eu não tô falando da boca pra fora, né? Ah, Lucas, é muito exagerado não, é sério CSGO a uns 800 FPS É, não é brincadeira o negócio não Enfim, bora pro vídeo, bora jogar Egg Wars pela primeira vez aqui no Minecraft Bora pro vídeo Roda a intro Pronto, galera, começamos aqui E é isso, tô com o time aqui, tô jogando o modo de estilo mesmo Bora começar isso aqui, já vi que não dá pra quebrar nenhum bloco aqui Você espera começar Beleza Bora lá, eu só tenho geradores aqui É a mesma coisa que o Bad Wars Pra ser com o ovo É a mesma coisa mesmo Pegar no gerador Vou lá e... E aprimorar o seu Ou dá um ponto de terra aí Mil milhão de anos depois É, vou comprar uma armadura aqui de couro É a mesma coisa que o Bad Wars, galera Eu não sou muito bom no X1 Ah, vou falar a verdade Eu não sou muito bom no nada Eu sou horrível no X1 É isso, eu sou horrível no X1 Pra quem morre até de um zumbi no Minecraft É, galera, eu morro de um zumbi no Minecraft O cara roubou de mim, mano Ou vai, vai trabalhar, vai Vai trabalhar, vai Eu não gosto de trabalhar não Eu sou ladrão, não tem, velho Não trabalho mais não É o seguinte, é isso Sai, sai Vai trabalhar Para de roubar dos outros Isso Vai trabalhar Que eu não quero nem saber Dá bloco agora Só quero bloco Não, melhor comprar uma arma primeiro, né Tipo, uma espada Mas eu sou ruim no X1 Então, tanto faz Ela sobrou 5 5 dá pra fazer nada Bloco Dá tudo de bloco aqui agora, dá? Dá tudo, dá tudo Passa tudo, passa tudo Passa tudo Só deu pra fazer 52? Tô nem aí, vou assim mesmo Nossa, essa armadura de couro aqui é muito feia Meu Deus Ficou parecendo um cocô com essa armadura, meu Deus Enfim, os caras já estão indo Já protegeram o ovo Então, ok Claro, se vocês querem que eu trago Meus amigos aqui pra jogar Egg War Junto comigo Eu trago, beleza? Inclusive, se o João Ou o Breno aí Tiver assistindo Tiver Minecraft aí Podem jogar comigo aqui A gente até grava um vídeo, beleza? Enfim, é isso Eu tô ficando com fome Vai pra lá Vai, vai, vai Vai pra lá Vai Pegar no diamante aqui Vai, vai Vai, 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 vai Pegar ouro Ó, veio e morreu Ó, veio e morreu Ai, disse que eu tivesse um arco aqui agora Nossa, porque tá bugado meu W Ó, se tiver alguém aqui vai apanhar, hein Vai apanhar feio Vai apanhar Ó, já vi que tem cara querendo vir aqui, ó Veio, apanhou Chegou, apanhou, cara Sobrava mesmo Ah, tá com preguiça de vir a Te conheço Ah, tem cara do azul vindo Agora é só não morrer, mano Deixa o meu time pra lá Eu tenho certeza que se eu for pra lá eu vou morrer Então eu prefiro ficar quietinho aqui na minha Fazendo nada igual eu sempre faço Deixa o meu time lá Bom, galera Estou aqui, né Começou mais uma partida aqui de Egg Wars E é isso Pelo menos na primeira partida eu fiquei em segundo lugar E agora na segunda partida eu não sei em qual lugar eu vou ficar Ó, sai pra lá, mano Ah, tá, tem mais um 9, 10, 11 Ó, sai pra lá, ladrão Primeiramente armadura E agora as armaduras estão escantadas As vidas aí Alguém melhorou alguma coisa aí Deve ser qualquer coisinha de ferro mesmo Pelo ar Agora é uma espada que eu preciso E dá uma espada E agora tudo tem encantamentos Top Vou roubar o meu E agora eu vou roubar o dele E eu sou ladrão, rapaz É, estou fazendo obvijinho aí pra proteger o... Peguem ouro aí e fazem obvijinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E morreu E morreu Que ruim Que ruim Que 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 construi isso Meu Deus Que ruim Ovo ruim também Ou da comida Aí é 10 Bifes Mas quer saber Vou lá Com armadura Já ia falar Que eu ia lá sem armadura Só que sem armadura Não tinha a mínima chance De ir pra lá Mas beleza Beleza Aqui pra mim Tá com 28 minutos De gravação Minecraft rodando 23 FPS Tá crítica a situação Alguém ajuda aí Tô brincando Não precisa não Que daqui a um tempo Já vai Tá tudo ok Nossa E é isso Ouro Dá ouro 12 ouro Não precisaram 16 Comprar aquela espada Bolada Vamos lá 16 Vamos Só mais 2 1 Só mais 1 Vai 1 Aê Valeu Agora eu preciso Comprar uma espada Bolada Com um tio Aê Valeu É só isso Mesmo Vou colocar Aqui Tá bom Novos caras Estão protegendo Ovo mesmo Tem Obeside Que é isso Tô até feliz Com o meu time Aqui Mas eu tô Boladão Com essa espada Em cima eu preciso De 5 dimas E depois eu volto Aqui De novo Ou eu achei Que isso aqui Era água Mostra que é Bastante rio Aqui Vai lá E Também vou aprimorar Para o nível 1 E o povo aprimora Lá para o nível 2 3 4 5 Cadê esse gerador diamante Achei que ninguém sabe Como é que faz Aqui 1 6 E morar Ninguém 1 2 2 Não tem como Eu aprimora Para o nível 3 Mas eu vou esperar Produzir E é isso Eu vou esperar Mas sabe Eu vou de aventura Vou pra lá Vou pra lá Vou pra lá Vou me arriscar Sim Vou me arriscar Vou me ensinar O povo Tudo já tem gerador Na casa Também Consegui 25 E Fazer meu arco E de espada Por enquanto Eu tô bem Espada Nossa 20 25 Que Deve dar mais 1 Valeu gente Vazei Que é noite São as 32 minutos De gravação Meu Deus Ah o povo Já tá usando Lá Beleza Falei Menor Passa um arco E flecha Pra mim Esse aqui De 25 Mesmo É Nois Menor Menor Então o povo Tá achando Os outros Menor E não Os de maior Não faço ideia Ah Vou ir pra roça Perder a carroça Mano Fica A banda toca Aqui ó Você saiu Entendeu Agora eu já Quero tirar Boban Oh Sai Tá lá Oh Tá construindo Armadura de ferro Com diamante Que eu Fui lá E comprei Mas Que safado Mano Que ladrão Ladrão Eu não posso fazer nada Eu peguei diamante Vem pra isso Nível 3 é 25 Alguém aprimore Isso aqui Pro nível 3 Eu não quero gastar Meus diamantes Preciosos Aqui não Dá ouro Ou Se tu tiver voltado Tu é muito chato Eu não vou Tá aqui ó Na guarda Camperando Aqui ó Mas com 20 Já dá Nossa Que ovo mais Protendido Que os caras Fizeram Eu acho Que esse bloco Seria bem melhor Esse bloco Aí é muito frágil Se eu não cáspilar Pro abizinho Seria outra coisa Doze Espada Espada De Dima Isso aí Me dá O cara O cara Droppou A espada Pedra Ai não Não sei se eu vou Atacar agora Vou pegar Mais um Ele vai ser Pra fazer flecha Dessa vez Dessa vez Você faz A picareta Olha Fazer uma picareira Diamante Com ouro Beleza Isso Esses dois Aqui Sobra Pra comprar Cinco flechas Tem alguém Morrendo Aí Não Ataca Cara Conseguiu Ainda bem Que showbizinho De lá Embaixo Nossa Sem querer Eu peguei Também Essa espada Ruins Do cara O cara Tô atacando Mesmo O cara Tão brabo Mil Milhão De Anos Depois Vamos lá Dá Dima Toma Eu quero Fazer isso Aqui Ó Dá isso Dá essa calça Aqui Também Isso Agora eu Coloca Aqui Agora eu Coloca Peitoral Sobe Isso Coloca A calça Sobe Tudo Agora Dá pra Ficar Aqui Só No meu De boa Coletando Dima Não Tem 32 Passa Aí Caramba Tem Armadura De ferro Aqui Viu Vai Pra Frente Aqui Tem Armadura De ferro Vamos lá Comprar Capacete Pra Prevenir Contra Os Headshots Três Mano Vou pegar Meu Jim Ah O Cara Fuf Pela O Cara Lá Tão Brabo Mim É Cara Tão Brabo Um Dadinho Isso Deixa eu ver Se é Algum BR Algum BR Ah Tem 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 Um Cara Aqui Pra Roubar Minha Jim Também Eu Descei Daí Armadura Precisa De um Feio Descei Descei Pronto Ainda Me Sobra Sete Que Isso Coloca Aqui Tira Isso Aqui Eu Vou Dar Pra Cadê Meu Amigo Ah Enfim Deixa Aí Ele Pega Depois Nossa Cara Contra Uma Fortaleza Pra Defender O Reino Vou Ajudar O Cara Na Fortaleza Beleza Descei Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, dá pra tirar flash aqui nesses caras, os caras estão conseguindo a fortaleza deles, dá pra eu ver o nick deles aqui, ó, vai se acertar eu sou mito, não sabia que nem ia acertar, bora lá, tem x3 aqui, tem 3 x3 aqui, nossa, e o novo dos caras tudo foi destruído, ou o nosso que tá em flash ainda, uma frase meio estranha, o cara que é gelito, e o cara lá que morreu, tá lá, até lá, olha o nick de fada de diva, é a mesma da minha, afiação 2, afiação 2, é a mesma da minha, Tô olhando, bora, minha mão tá até suando aqui no round, sério galera, mas olha como é que tá indo aqui, tá incrível mano, e a segunda parte de Edward já faz um negócio épico dentro aqui, cara, Nossa, é de respeito, viu cara, de respeito, ó, essa aqui que vai ser a thumb do vídeo, ó, tá aí, f3 que esconde, não, f3 não, f2, 5, não, Bom galera, sem querer eu parei de gravar aqui, é, eu não sei porque, sem querer eu parei de gravar, apertei f6, parou de gravar, enfim, f12, também não, é, sem querer eu parei de gravar, Enfim, eu junto os dois na edição depois, mas foi incrível isso aqui, bom, com esse vídeo aqui, já me deu, tipo, menos 2TB aqui de HD, né, Como se meu HD tivesse tudo tudo, meu HD que tem 500GB, ah, beleza, tem muito ferro aqui mesmo, e é isso mano, essa aqui que vai ser a thumb do vídeo, Tá aí, tá aí, ó, tá aí, a thumb pro vídeo, mano, ó, perfeito cara, perfeito, isso tá perfeito demais, não tem como ficar mais perfeito que isso, hein, Olha cara, lindo demais, lindo demais, lindo demais, eu com armadura full de imãs, ah, meu Deus, Tem que pensar na thumb do vídeo também, né, não pode fazer tão, pronto, pronto, f5, f5, Uuuu, acredito, nossa, épico, épico, é sem, sem reação, mano, sem reação, só épico, É, épico mesmo, ó, Alguém já fez isso na história do Minecraft? Alguém já fez isso aqui, mano? Sério, a, ou se eu falar que alguém tiver feito, eu vou ficar muito aborrecido, mas também eu preciso saber da verdade, Alguém já fez isso aqui, na história do Egg World do Minecraft, mano? Ó, perfeito mano, sem palavras, perfeito demais, eu ainda com armadura full de imãs, Vamos entrar aqui, ai, que felicidade, mais uma hora de gravação, jogando duas partidas de Egg World, Que legal, mas o nosso Egg tá bem protegido mesmo, nós sem querer eu peguei certo, acompanha, mano, se eu queria pegar, tá aí, ó, Eu não, acho que já tá na hora de partir pra tá aqui, né, se eu ficar aqui, na escolta, tá muito chato, Uuuu, o cara tá tretando, Ó, se morrer, perde a dignidade, cara, se morrer, perde a toda a dignidade, O seu Egg has been destroyed? Ah, não... Tem espaço depois de prazer, amigo? Morre, 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 morre... não deixa ele fugir não deixa mano pega o cara pega o cara cara toma toma final kill acabei de eliminar um time só tinha um cara bora bora brincar de flecha acertei Lucas como é que você sabe que você acertou a flecha? é que faz um barulho de pam ta querendo brincar de acertar a flecha em mim? brinca então brinca eu aqui soltou o doviso brilho de flecha é isso? vamos erró erÖ é não quer x1 não né olha estar bem aqui recuperando vida pegando dima beleza deixa você comigo ah Acertei Isso, vai lá, vai lá, vai lá, cara Vai lá Tô aqui embaixo Tá bom, a área é sua Nossa, minhas flechas Pega Pega as flechas Nossa, tem duas pessoas só aqui no meu time O cara ficou estressadinho Funiu Meta ela, cara Coi, mano Isso, atira a flecha nela Minim, não Oxi O seu ataque cai Vai me matar com as flechinhas Suem, não Não me mata, não Dei as caras Vai, mata, mata, cara Mata, ajuda Eu sou horrível no X1 Não, eu joguei minha espada fora Eu joguei minha espada fora Não, não, não Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Eu não posso perder meu loot Eu joguei minha espada fora, mano Joguei minha espada fora Não, não, não Corre, corre, corre Ai, mano Não Você é burro, cara Que loucura Você parece burro Ei, mas você é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Porra Porra, eu me sou Caralho Onde é que caiu Porra, que eu falei não aguenta x1 mano, ta com 14, 12 de vida, ela ta com 21 vai, não mano, eu foda come as maçãs douradas e tudo isso, parabéns vamos lá, vamos lá, vou ficar dirigindo é mano, vai dar nessa amizade toda ai e ai galera, valeu, falou e fui tchau, tchau 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 tchau